Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é 10 de dezembro de 2022, chegando o final do ano e eu mais uma vez aqui postando para vocês como é que está o nosso Rio das Contas aqui em Areão. Está ficando muito bonito, hein? Segundo as informações do Centro de Gerenciamento do INPE, este ano vai ser uma das maiores enchentes que este Rio das Contas vai colocar aqui na nossa região. Hoje as barragens estão todas cheias, já sangrando e o rio começa a encher. Fique ligado, galera! Muito cuidado para quem mora aí na beira do rio. Tome muito cuidado, viu? Porque este ano está prometendo. Está prometendo muito peixe. Olha como é que eles estão aí, ó. Está subindo para desolvar. Só cumprimentando algumas informações, é... A barragem de Ana já atingiu a sua capacidade máxima, né? E começou a transbordar, né? A sangrar. Lá no rio Gavião, afluente do Rio de Contas. E também a barragem de Cristalândia, né? Já começou a sangrar também lá na cidade de Brumado. E a barragem de Luiz Vieira já está chegando em sua capacidade máxima também, lá no município de Rio de Contas, né? Essa barragem pertence ao rio Brumado, afluente do Rio de Contas também. Toda essa água chegando, consequentemente, vai aumentar, vai elevar o nível da barragem da Pedra, né? Que hoje se encontra com um pouco mais de 50% de sua capacidade.